Você escolher aquilo que você realmente gosta. Isso eu acho que é a condição número um pra gente poder ter sucesso e ser feliz, né? Porque a gente pensa o seguinte, o que é sucesso? Sucesso, gente, sucesso é ser feliz. Tem gente que vai ser feliz tendo ali uma birosca na beira da praia, vendendo peixe, né? E indo pra casa, se divertir às seis horas da tarde. Tem gente que vai ser feliz sendo um orca-bólico, um poder da praia, uma toneta, aquelas pessoas, um monstro funcionário, né? Então a felicidade é uma coisa absolutamente imponderável e intangível. Ela é aquilo que é pra você, né? E a segunda coisa é o que você falou, a questão de descobrir a pessoa maravilhosa que existe dentro de você, né? E é esse gancho exatamente que eu vou pegar pra falar um pouquinho sobre as coisas que eu estudei ao longo desse meu processo de reinvenção. E eu acho que, reforçando o que o Marcos disse também no início, o nome foi muito feliz, muito feliz mesmo. Não só pelo momento em que a gente está sendo obrigado, né? A se reinventar, mas também pela conotação positiva que essa palavra tem e que a gente, às vezes, passa despercebido, né? Reinvenção, ninguém reinventa nada pra ser pior. A gente reinventa alguma coisa pra ser melhor. Então, quando a gente está se reinventando, a gente, na verdade, está fazendo um processo de melhoria da gente mesmo. Thomas Edison, o mano, inventou a lâmpada, testou milhares de matérias-primas, milhares de coisas, até chegar a um modelo que seria o ideal, o perfeito, porque, na verdade, a perfeição existe um modelo quase perfeito, a lâmpada que durasse, né? Então, quando a gente se reinventa, a gente está ali estudando a nós mesmos, a nossa matéria-prima, a nossa essência, pra gente poder chegar num modelo melhor, surgir, renascer de uma forma melhor. E pra gente conseguir isso, é o que eu disse, a gente precisa conhecer a nossa matéria-prima, nós, a nossa essência. E, infelizmente, Deus foi, de certo modo, muito cruel com a gente mesmo, porque Ele nos deu dois olhos, que, na verdade, enxergam pra fora, mas não enxergam pra dentro. Então, na verdade, eu conheço vocês, mas eu não me conheço, eu não me enxergo. Quem me conhece são vocês. Vocês daqui estão me vendo? O ideal seria que a gente tivesse um espelho 24 horas por dia, pra gente poder estar se vendo, pra gente poder ver como que nós agimos, como que nós nos comportamos, quais são os nossos hábitos, e a gente não sabe. Quem sabe são os outros. Por isso é que é muito fácil você ver o defeito dos outros e é tão difícil você ver os seus próprios defeitos. Então, o processo de autoconhecimento, o processo da reinvenção, passa, em primeiro lugar, por esse trabalho de olhar pra dentro, de se autoconhecer. E não é fácil. Não é fácil. Porque a gente tem uma tendência a nos olhar de uma forma absolutamente pessoal. Fizeram um teste que virou uma campanha de publicidade dos sabonetes Dove, que é muito interessante, chamado Retratos da Real Beleza. Quem propunha na internet, porque é muito interessante. pegaram um desenhista, desses que fazem retrato falado do FBI, botaram ele numa sala e chamaram voluntárias pra participar desse teste, desse experimento. E aí ficava o desenhista sentado com a sua prancheta e um pano separando ele da pessoa. A voluntária vinha e o desenhista, então, ele não via a pessoa, o desenhista começava a perguntar Ah, como é que é o seu nariz? E aí, a pessoa ia descrever o seu próprio nariz. Ah, meu nariz é assim, 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 e ele ia desenhando. Como é o seu cabelo? O meu cabelo é assim. Como é o seu queixo? O meu queixo é assim. No final, ele fazia o retrato que era a pessoa seguindo ela própria. E aí, a pessoa ia embora, o desenhista não via a pessoa. E aí, entrava uma outra voluntária que era uma amiga da pessoa. E aí, o desenhista perguntava Vem cá, como é que é o nariz da sua amiga? E aí, a amiga ia descrevendo. Como é que é o queixo da sua amiga? Como é que é o escadeiro da sua amiga? E aí, ele tinha dois retratos. Um que era o que a pessoa se autodefinia e outro era o que a amiga via da pessoa. Obviamente, infelizmente, eu queria mostrar isso para vocês, mas não tinha como mostrar. Mas vale a pena vocês verem na internet. Os resultados são incríveis. Incríveis. Os retratos são completamente diferentes. E um detalhe interessante. A pessoa tem uma tendência natural a ser mais crítica com o senhor. A se autodepreciar. A maioria das pessoas. Então, o autorretrato feito, descrito pela própria pessoa era sempre mais para baixo. Era sempre reforçando, realçando defeitos. Enquanto que o que era feito pela amiga, pela pessoa que olhava aquela pessoa de fora, era sempre ressaltando outros aspectos da personalidade da pessoa. Então, como é que a gente pode, né Marcos, querer se reinventar se a gente não sabe e não conhece quais são os nossos, primeiro, defeitos e quais são as nossas virtudes e talentos? E aí, eu quero, antes da gente entrar na parte técnica dessa questão do autoconhecimento, eu quero dizer o seguinte. Essa diferença que existe e, afinal de contas, o que é talento? O que é competência? O que é habilidade, conhecimento? São três coisas, são três níveis que eu coloco assim que são diferenciais dentro de uma vida profissional. O primeiro é a questão do conhecimento, da capacitação. Todo mundo aqui fez a sua faculdade e se capacitou para ser jornalista. Eu fiz lá minha autoescola, me capacitei para ser dirigir carro, para ter minha carteira. Então, eu posso dirigir carro. Nós podemos ser jornalistas, nós temos a competência, a habilidade para exercer esse trabalho. O que não significa que nós seremos bons profissionais. O que não significa que nós seremos competentes naquilo. Eu, por exemplo, sei dirigir, mas eu sou um cara altamente distraído, altamente disperso, qualquer coisa me dispersa. Então, de repente, eu estou ali dirigindo e a minha mente entra num devaneio completo e eu não presto mais atenção em cor nenhuma. Então, eu sou uma ameaça dirigindo. Então, eu tenho habilidade, eu tenho competência para pilotar um carro, mas eu não sou um bom piloto, não sou um bom motorista. Então, depois da questão da habilidade, da competência, existe um estágio acima, que é competência. O que é competência? Competência é quando você une aquilo que você aprendeu, o conhecimento que você adquiriu na universidade, fazendo um curso, um treinamento, quando você une aquilo a uma coisa chamada comportamento. Tudo que a gente faz na vida, cada função que a gente faz na vida, cada coisa que a gente exerce, exige da gente comportamentos, comportamentos específicos. Por exemplo, qual é o comportamento que é indispensável para um jornalista exercer bem a sua profissão? Vou dizer um livro, ser um questionador, não é? Um bom jornalista tem que ser um questionador. ele não pode acreditar em tudo que ele ouve. Ele tem que buscar a informação, ele tem que checar, ele tem que duvidar, sempre, não é? Ele tem que ser curioso, ele tem que ter o hábito de ser curioso. Isso são coisas da característica das pessoas, são comportamentos, são hábitos que ela tem, que ela não vai aprender isso na faculdade. Às vezes, ela nasce com aquilo e as pessoas sempre dizem que é muito certo os estudiosos dessa questão do autoconhecimento, da autopodutividade do ser humano, elas entendem isso, elas enxergem isso meditamente. Como que é? Adquirir conhecimento é fácil, o mais difícil é mudar comportamentos. Alguns você consegue mudar, nem todos você consegue. e sendo que você é obrigado a lutar o comportamento, ou seja, lutar contra você mesmo, lutar contra a sua própria essência, você entra num conflito muito grande, você entra num estresse muito grande e isso tem um prejuízo enorme. Claro, para a saúde, para a nossa saúde física, mental, chega uma hora que você não aguenta mais. Então, você está sendo obrigado a ter um comportamento que você não nasceu para aquilo, então, você chega uma hora que você pode.